Fala Nenisul do Joinha com vocês, aqui nós estamos Chiquilique, bora começar mais um vídeo aqui no sítio e hoje dia de passar uma enxadinha numa área de milho, nosso milho crioulo preto, temos que cuidar muito bem dele e além disso vou mostrar para vocês também como é que andam todos os manejos aqui no sítio, tem acontecido bastante coisa, inclusive vai ser muito importante a gente cuidar bem desse nosso milho preto crioulo, se você acompanha a gente mais frequentemente com certeza você já ouviu falar dele e também já deve ter visto ele por aqui, já colhemos algumas espigas e tal, é a coisa mais linda do mundo, um milho que veio lá do nordeste, é uma comunidade indígena. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma, agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Mas o que acontece, estou meio preocupado com esse milho, estou com medo de perder de alguma forma, porque aqui em cima, bem do ladinho da horta, numa linha nós fizemos um plantio para ter bem perto e para poder cuidar de milho crioulo preto e também o amendoim crioulo preto. Só que o milho, gente, nossa, não veio, assim, veio né, cresceu bastante, estava muito bonito, mas ele secou e tal, mas no fim as espigas não se formaram de forma geral, né, uma ou outra até que sim, no geral não. E a gente estava até pensando, nossa, mas o que será que aconteceu, não sei o quê. E a gente acha aqui alguma coisa com a polinização, não deu conta de acontecer. Aí as espigas, ó, tudo murcha. Olha aqui, dá impressão, né, mas se aperta não tem nada. Ó, vazia. Ó, aqui sim tem uma bonita também, parece grande. Se aperta, mole, mole, nada. E essa aqui acho que era a mais que parecia bonita, né, mas enfim. Então tá feia a situação aqui desse plantiozinho de milho que a gente fez justamente para guardar a semente. Não foi possível. Porém, além desse fracasso aqui, lá para cima tem uma outra área de milho preto que a gente colocou também e aqui embaixo mais uma para se certificar, né, e na tentativa de não perder a variedade. E para nós também aqui é muito complicado plantar milho porque nos arredores o agronegócio planta milho também. E é o milho transgênico, né, e o milho ele tem uma capacidade de polinização muito grande. Ele vem através do vento e consegue polinizar, né. Então, por exemplo, a gente precisa cuidar muito com os tempos de plantio. Tem que ter uma janela aí de 40 dias de diferença entre o nosso milho e o milho transgênico para manter, buscar manter essa nossa variedade o mais pura possível. Desafio. E junto disso ainda tem as estações, né, porque tem muita época que não dá para plantar milho. E na época que dá para plantar milho, não é só a gente que quer plantar milho, que pode plantar milho, né, os outros também querem plantar milho. Então tem que fazer toda uma logística para conseguir manter as variedades de milho crioulo. E isso não é só para nós, né, todo mundo que tenta plantar milho crioulo precisa seguir mais ou menos essa lógica. E aqui está a areazinha do último plantio, inclusive tem filmagens. Eu não mostrei, né, fazendo o plantio desse milho, né, porque eu estava sozinho no sítio. E aí Se a tristeza Fica frita E o que aconteceu aqui Essa é uma área que vocês também conhecem Pode ser que não estão interpretando Por conta de Mamona Tem Mamonal aqui do sítio Mas aqui é onde foi plantado um feijão vermelho Que a gente tem mostrado muito Que tem até algumas sementes lá na lojinha Para quem quiser E aqui estava o feijão Vocês conseguiram acompanhar bastante o trabalho aqui nessa roça E agora coloquei alguns pés de milho Tem pouca linha de milho Porque também estamos com pouca semente Vamos torcer junto com a gente Vocês de casa Para que esse milho venha muito bem E a gente consiga guardar sementes Não perder essa variedade E bora lá E tá, como está muito mato aqui Até estava conversando com o Lula e deu uma ideia boa Não necessariamente de carpe tudo Porque o milho tá basicamente da metade pra lá Mas fazer o coroamento no milho Limpar em volta dele Para garantir que nós não vamos passar a roçadeira por cima Então identificou bem o milho Com essa coroa de capina em volta Aí o resto fazemos na roçadeira Para agilizar também um pouco E eles estão meio afogados aqui Tem muito mato Mas eu não sei se vocês já viram Como que é o milho mais jovem Esse aqui tá maiorzinho Esse aqui tá um pouco menor É um mato, um capim Da mesma família dos capim Olha quem chegou aqui Sempre presente mesmo Com sono Nosso Thor Olha o animo Primeiro passo Já resolvido assim Abrir o espaço Para o milho poder respirar um pouquinho melhor Porque os matos estavam alto E agora já dá para enxergar Fica muito mais fácil de entrar Que a roçadeira para manejar o resto E depois que roçou Daí vai ter bastante matéria orgânica Tanto dessa roça Desse mamonal que tá aqui Mas também dos margaridão Que estão bem grandes aqui do lado Tudo isso vai dar bastante matéria orgânica E pronto né Abafa bem Esse mato Esse capim espontâneo que vem Priorizando nosso milhozinho Preto crioulo Com essa experiência Vocês conseguem ver bem A diferença do ideal E do possível Isso aqui tá sendo possível Mas o ideal tá bem longe A gente deveria ter feito Esse manejo Capina muito antes Porque a gente teria perdido Menos milho nesse caminho Perdemos vários né Principalmente essa outra linha Que é aqui de dentro Tá com pouquíssimos pés Imagino que muito por conta da sombra né Porque ela tá mais próxima Dessa linha de serviço Que também não foi manejada Mas de qualquer forma Também é importante mostrar Pra vocês entenderem um pouco Também da dinâmica né A gente não pode só se dedicar Aos sítios Aos cultivos Precisamos também nos dedicar As mídias digitais né Ao conteúdo A criação de conteúdo Ao canal Porque tudo isso também faz Com que a gente consiga Permanecer no sítio Então é um malabarismo mesmo Mas vamos nos virando Mas as coisas estão se organizando Viu gente Estão se organizando Ó a cana Que linda Logo mais teremos Melado aí né Vai ter bastante esse ano E ó Aqui A área já ganhou outra cara né Depois de bastante manejo A Ana principalmente Se animou aqui Então derrubou bastante Essa linha de serviço né Os margaridões Principalmente Aqui tem os mombaça E aqui no meio É a área de cultivo né Ainda tá Repouso O Nene já tá com umas ideias De plantar mais milho Umas sementes Que eu ganhei De um grande amigo E amiga lá De piedade O Elton e a Aline E pra além disso Quando a gente fala em manejo Atrasado É da bananeira Jesus Tem muita coisa pra fazer Com relação às bananeiras A gente só começou né Já dá uma baita diferença Dá pra ver Até o açude lá atrás Não sei se aqui na lente dá Mas aqui ao vivo dá E abre espaço Abre a era né O sistema Além de cobrir muito o solo Porque as bananeiras São maravilhosas Pra manter a orgânica Mas ainda tem muito Bananal pela frente Mas vamos devagarzinho Sem ansiedade Entendendo Que a natureza Tem seu tempo E a gente só tá Tentando fazer O que é melhor Pra ela Pra nós Impactando positivamente Aqui o meio Mas só de ver né Uma área assim Que dá pra por roça Cheia de verde Desse jeito Nada rapado É surreal Outra experiência Mas de forma geral Depois da colheita Dos feijões né Essas áreas Ficaram meio paradas Nem totalmente né Porque ó Tem mandioca Ontem colhi mandioca Daquela parte ali pra baixo Batatiacom Também tá vindo Mamão Moringa Aqui por exemplo Açafrão Também tá vindo Então tem muita coisa Que vai acontecendo Nas entrelinhas Mesmo da coisa E quando eu falo Dessa coisa Da gente ter que ser Multitarefa E a vida no sítio Exige um pouco Disso também Já tô dando Uma pausa aqui Para aula de pilates E depois Ajudar lá Na preparação Dos pedidos Pra gente enviar Através da lojinha Tem bastante coisa E queria agradecer Também a todo mundo Que fortalece Através da lojinha Também Inclusive falei Há pouco Das bananeiras E o manejo Lançamos um vídeo O último vídeo Foi bem especial Bem completo Mostrando Falando sobre Manejo de bananeira Como fazer Pra podar Pra cuidar Dessa planta maravilhosa E foi um vídeo Pouco visualizado Então de repente Se você não viu Se você não foi notificado Se o YouTube Não contou pra você Que a gente lançou Esse baita vídeo Bora lá assistir O link Tá fixado No primeiro comentário E se você puder Também compartilhar Esse vídeo Pra alguém A gente super agradece Porque é informação Informação testada E aprovada E que pode ajudar Muita gente E ó Tô chegando aqui Na área dos alhos Porque o Nene Já tá aqui Bom dia Bom dia O que que tá rolando Fazendo suquete de alho Sai bastante alho Hoje sai gente Sai A gente tá até Já administrando Nem divulgou Acho que em vídeo Mesmo Que no YouTube Direito Não Mas já Choveu de gente Na loja E gente Tamo Até Pensando Se vamos conseguir Vender mais alho Ou não Se tiver disponível A gente vai tá Vai tá no estoque Na lojinha O link Aqui no primeiro comentário Na descrição Mas é isso Separando Os alinhos Esse é o nosso alinho Crioulo Ele é um alho Que a gente consegue Cultivar bem Aqui na região Não é que nem O do mercado Que a gente já tentou Plantar Que ele Morre Não sei Não desenvolve Eu já ouvi falar De alho argentino Que é um alho Que vem de outro lugar E aí Eu acho que Não se adapta Às nossas condições Mas esse aqui Não se adapta E aí A galera Tá querendo tirar Aí as Os mudas Para plantar Também E no Brasil inteiro Já tem alho Nosso hein Pois é Já saiu muito Não tem ideia Ah gente Até lembrando Que tem técnicas De quebrar Meio que a dormência Do alho Especialmente Uma região Mais quente Dá pra pôr na geladeira Por x horas Lá Como forma De incentivar Ele a germinar Aqui as vezes A gente tem Um período de frio Que as vezes É mais Marcado E as vezes Ele germina melhor Então em regiões Que mais quente Pode ser que seja Necessário fazer Esse esquema E olha Já virasca Aqui gente Levar as encomendas Daqui a pouco Nossa Estão servindo Tanto Nossa Gente do céu Que belezinha Muito Servindo demais Demais Mesmo E aqui A nossa pitaya Resiliente Sobrevivendo A queda Do lugar Onde ela estava Apoiada E ainda o sol Porque agora O sol está queimando Por isso que ela está Branca desse jeito Queimadura do sol Mas estamos aí Dá pra acolher Estamos comendo Ainda a pitaya Tem várias Coisa boa Olha quem chegou aqui Assistente da Vivo E aí O que vai rolar hoje Ai gente Tanta Manejo de bananeira Vou continuar lá Ontem eu tirei um cacho E eu não terminei o manejo Estava na hora de dar uma aula E eu tive que pegar o cacho Rapidão E trazer aqui pra cima O Gustavo que trouxe Na verdade Eu estou aqui Me preparando Para plantar o milho Vamos aproveitar O tempo Que está Acusando chuva E estamos com Um milho Que veio lá De Piedade São Paulo Sementes orgânicas Olha só E a gente não teve Muito sucesso Com Fazer bastante semente Do nosso milho preto Como o Gu já estava lá Mostrando Eram poucos pés Que Restaram E aí agora A gente vai plantar Dessa semente aqui Porque é o que tem disponível E a gente quer ter Para Ter o milho verde Ter uma colheita Para o nosso consumo Pelo menos A ideia Não é fazer semente Desse milho aqui Porque como ele é amarelo Se ele cruza Com o transgênico Daqui A gente A gente não tem Noção Se a semente Está sendo Mantida Preservada A originalidade Dela Aí a ideia Se a gente for Manter para a semente Nós vamos Estar plantando Mais do milho preto Que daí a gente consegue Ter claramente Uma mínima diferença Que é a cor Não sei se Só a cor garante Mas é uma forma De a gente estar Selecionando melhor Está aí Umas caixinhas Que Tem para enviar E o Nene Vai fazer esse trampo Hoje Que É um desgaste Fazer as coisas Na cidade Sempre precisa Uma coisinha aqui Uma coisinha ali Uma abraçadeira Precisa um prego Daí precisa Pegar não sei o que Aonde Lá E assim vai Mas faz parte Do processo Passou um tempo Desde o momento Que eu comecei a filmar Mas agora Já estou preparado Para ir para a cidade Entregar os pedacinhos De sítio Que vão chegar Para alguns De vocês Então vou usar A matraquinha de mão Já separei aqui Um pouquinho da semente Não vai precisar Muita coisa Vai ser Acho que umas Quatro linhas Se a gente for fazer lá É uma parte Que A gente conseguiu Podar esses dias No sistema Está bem Coberto Com matéria orgânica Está bem legal E aí Vamos tentar Colocar o milho Essa aqui É a linha Foi isso Olha só E uma ninja Aqui Acho que foi plantada Acidentalmente Aqui viu Porque não era Para ela estar aqui não Mas já estava Com uma raizinha Bonita Só que eu vou tirar Porque aqui não vai fazer Sentido Então vão ser Duas linhas Seguindo Esse canteiro Aqui central A gente fez A poda Ontem Ante ontem Nessa parte Que tinha bastante Margaridão Nós acumulamos Uma leira aqui Outra aqui Que são Meio que As bordas Do canteiro Nessa parte Que já tem Bombassa plantada Que foi roçada Também E é o espaço útil De cultivo Nós temos aqui Hoje nem deu Muito sol Mas a parte Que estava Um pouquinho Mais exposta Quente A gente A gente A gente tem que correr Está começando a chuviscar, não posso ficar com a câmera lá na roça Mas plantei dois estalhões de milho, duas linhas Meio que 50, 50 e poucos centímetros entre linha E aí uns 15, 20 centímetros entre pé Se der tempo agora vamos ver se a chuva facilita a gente jogar um esterco ainda sobre aquela área A gente tem um monte lá de esterco de aves decompondo já Mais compostado aí, vamos jogar ele por cima para dar uma turbinada no milho Olha essa colheita hein Caramba Ai eu amo maracujá Que alegria né Nossa muito bom Nossa não esperava que ia ter tantos né E além desse né, lá no fundo está aquela variedade bem grandona sabe Vamos colocar ali na mesa Achei um cacho de banana também que estava perdendo Não deu para tirar muita coisa O que deu para aproveitar está aqui Que linda essa cor amarela né gente Olha com a mão Aqui a Ana já tinha colhido em outro pé mais maracujá Aqui a Ana falou que no fundo estavam os maracujás maiores Olha gente minha mão é grande viu Esse aqui é o maracujázinho vamos dizer grau do normal Olha esse aqui Maravilhoso Gente estamos aqui no trampo então de pegar o esterco Esse aqui é um montão de esterco que está aqui parado já faz anos A gente não estava utilizando muito ele porque olha só Uma troca aí de um cara que devia uma grana para nós Daí ele insistiu para a gente pegar esterco no rolo e veio um esterco todo cheio de pedra Uma furada para nós porque no fim a gente não consegue usar muito esterco Imagina essa pedra aqui olha no meio da horta Tem cor de sonho No meio da roça né Isso aqui pode estragar a roçadeira Pode quebrar a dente da rotina se a gente for passar o encanteirador E aí para isso a gente está fazendo esse esquema aqui olha Na cação aqui do trator O trator joga o esterco aqui O filtrado lá para lá cai um pedrisco ainda junto com o esterco Mas aquilo ali vai junto E o grosseiro né O cascarião mesmo fica para esse lado aqui E aí aqui no lugar do milho Como está ficando eu já joguei alguns carrinhos né Estou jogando uma camada grossa porque esse esterco já está bem descansado Estou jogando inclusive em cima da semente Mas como ele está muito descansado ele não vai interferir De maneira alguma no processo de germinação né Se fosse esterco mais fresco ele pode queimar a semente Pode gerar problema Porque o esterco de aves tem um excesso de nitrogênio Excesso não né Ele tem uma grande quantidade de nitrogênio Que pode queimar uma planta quando ela está novinha principalmente Se a tristeza fica frita Com vontade de me ver De surpresa faz visita e entra sem bater A alegria apavorada sai correndo de mim E aí deu certo as coisas lá? Deu tudo certo na cidade Apesar da canseira né Mas tudo bem as encomendas já estão a caminho Ah e o nosso trampo lá A gente estava jogando esterco Onde foi plantado milho E aí? Foi puxado Foi puxado Terminamos daí os dois estalhões Plantamos milho e jogamos esterco Dois estalhões de milho? É Camada de esterco hein gente Não deu para mostrar hoje Porque já ficou tarde escureceu A gente teve que correr realmente para terminar Senão as coisas ficam pela metade né Mas em próximos vídeos a gente vai mostrando Como é que ficou lá a cobertura com esterco Ver se vai nascer o milho Esperamos que a semente esteja com vigor né E que também essa coisa de jogar o esterco por cima Realmente funcione E o milho tire bom proveito né Não impeça ele de germinar bem e crescer Fechou por hoje? Valeu turma Obrigadão Pela atenção Agradecer aos apoiadores queridos Que são fundamentais aí Para a gente seguir fazendo as experiências E documentando tudo isso aqui no canal Nos vemos no próximo episódio E sempre avante expandindo mundos